Galera, aqui eu vou mostrar um sapo escalando Uma parede, um canto de parede aqui, ó Vou subir aqui no canto da parede, ó O fio digerindo, ó Esse é um canto de parede, ó Apesar que um sapo não sobe, ó Olha só Olha o sapinho aí, ó Ele tá escalando aqui, ele vai subindo Olha, olha só que habilidade desse bichinho Ele vem, opa Caiu Me tá aqui, ó Um fio atindo de sapito A minha porra, a minha mão aqui, ó E aqui tem outro bichinho, ó Olha ele aqui, ó Caçando Seu velho amigo aqui Seu meu camarada Olha o sapinho Olha o sapinho Olha, Blue, Blue Ó, Blue, ó Ó, Blue Ó, Blue Ó, Blue Ó, Blue Não, Blue Não, Blue, deixa o bichinho querer ter o seu amigo É, ó, Blue É, ó, Blue É, ó, Blue